1º de julho, estamos aqui hoje para rezarmos todos juntos, agradecer a Deus, a Nossa Senhora. Primeiramente, a gente deixa bem especificar que hoje é o dia da homenagem do seu nome, Francisco da Chágueda de Oliveira, ele mais conhecido como Chico da Santa, ele que foi o responsável por escorpir Nossa Senhora de Fátima aqui no santuário, há mais de anos atrás e é justo a homenagem por ele, pelo seu nome, por várias pessoas que hoje se reúnem aqui nesse santuário e é uma graça que a gente tende hoje estarmos aqui, todas as segundas-feiras a gente se encontra, todos os bairros, os bairros do centro, da Rodagem, do Alto, da Coab, do Cruzeiro, o bairro Nossa Senhora de Fátima e também, por que não, os distritos. A gente já teve aqui visitantes também de Sobral e o nosso ponto é um ponto religioso na cidade de Massapê e ele também é um ponto, nós católicos, onde a gente busca deixar a nossa fé, apresentando aqui a Nossa Senhora de Fátima para que ela interceda ao seu filho. E hoje, a homenagem ao eterno Chico da Santa, a gente conhece mais ele, não por Francisco das Chágueda de Oliveira, mas por Chico da Santa, um ano de seu falecimento. Lembrando, ele esteve aqui com a gente várias vezes, a gente não fez também a homenagem a ele só falecido, mas também ele estando vivo, a gente estava aqui nesses três anos que a gente está aqui no santuário, a gente prestou também uma homenagem a ele, também, eu acho que também era esse período. E desde já, a gente deixa aqui a celebração, tomando de conta a nossa amiga Adélia Carneiro, vai ter o seu tempo aí para poder inaugurar a placa e tudo, e a gente vai dar início à celebração e depois a gente vem homenageando o Chico da Santa. Ação de graças por César Ulisses, Antônia de Souza, ação de graças por Helena Pereira e Família, orações por Maria das Graças Rodrigues e João dos Santos e Família, Ana Lúcia Costa, agradece a Nossa Senhora de Fátima por graças, também Maria Lucineuda de Araújo Frota, também, graças alcançadas à Nossa Senhora. Maria Raimunda, também ela passou por um momento, perdeu o bebê, está hospitalizado e nossas orações a ela. E a Edilânia teve um parto complicado e seu bebê está na autocomplexidade, a gente reza por a mãe e pela filha. E orações por Maria Alice Ferreira, também está precisando de recuperação de saúde, pela sua saúde. Também por Juscelêuda e Marcos e Família, Maria de Jesus Silva e Souza e Família, Libertação dos Vícios do Alto de José Edivan, Francisco da Echada de Jesus, Maria Marques, pelo bom parto de Francisco Akele de Freitas, Lucimar Velhino, por sua família. Em ação de graça, também, por Dona Wanda, ali do bairro Nossa Senhora de Fátima. A gente coloca ela nas nossas orações. Pelos desempregados, pelas crianças abandonadas, pelas famílias que sofrem nas fronteiras dos Estados Unidos. Eu rezo pelas famílias que passam, como foi o caso da criança que morreu, mas o seu pai ao atravessar um rio, isso dói na gente, a gente coloca na mão de Deus os imigrantes. Évento e sua família, que são os que estão aqui hoje, são os representantes da homenagem, seu Chico da Santa, Adélia Carneiro, e o Évento se faz presente aqui. A gente agradece, viu? Desde a família. Ah, jornalista aqui. Jornalista, né? Parabéns, é imprensa. Muito bem. Agora as intenções, almas do purgatório, almas benditas e sabidas e entendidas. O Francisco Cauã, Raimunda de Pai Romura, Edmar Souza, Raimundo Souza, Maria Raimunda Souza, Francisco Teles de Sousa, Diasis de Souza, Maria de Louros Costa de Ferino, Antonieta de Ferino, José Rodrigues da Silva, Maria José Rodrigues, Maria de Jesus Rodrigues, Laura Fernandes, Maria Raimunda Rodrigues Pereira, Antônio Rodrigues da Silva, Oscar Malheiro, Antônio Ferreira da Costa, Rita Teixeira Araújo, Raimunda Xavier da Conceição, Maria das Dores Teixeira, Maria Maurinho Vasconcelos, Maria Venância de Santos, Maria das Graças da Silva, Francineu da Cedade do Nascimento, Rosa Carvalho Mariana, Helena Ripardo, José Maurício Ripardo, Francisco Souza, Maria José Teixeira da Frota, Francineu da Cedade do Nascimento, Maria Teixeira, Francisco Teixeira, Valdir Aguiar Marcelo, Francisco Aguiar Marcelo, Maria Aguiar Marcelo, André Vicente, familiares, falecidos, José Tiago Dias, José Carlos Dias, Maria Rodrigues de Souza, Maria Margarida Avelino, Sebastião Itelvino, Benedita Arias de Santos, Zé de Lima, Francisco Ivo da Silva, Maria Benedita Rodrigues, Cicléane Filomena Cunha, Gente, a gente está também fazendo a campanha do cesário, quem trouxe os seus quilos de alimentos, pode colocar aqui na hora do ofertório, que a gente arrecada, tá certo? Vamos esperar o celebrante. Mas hoje nós vamos rezar também em ação de graça pelos aniversariantes do texto dos homens. Então, são eles os aniversariantes. Amanhã, dia 2 de julho, Eduardo Domingos, Marcos Antônio Reinaldo e Francisco Gomes do Nascimento.